Eu sou Conrado Almada e também estou na Virada. Foi um prazer ter sido convidado para ser o artista que ia criar a identidade visual da Virada Cultural. Um tema que eu adoro, que são pessoas e lugares, arquitetura. São temas que eu fico muito à vontade de trabalhar e faço com muito prazer. E o fato de eu ser de Belo Horizonte. Uma pessoa que trabalha com cultura, falando, representando a cultura da cidade. Eu tentei representar um pouco as, vamos chamar aí de tribos culturais. Figuras variadas, assim, né? É legal também você pensar no cidadão comum e participa da cidade, faz a cidade ter vida. Eu aproveitei e fiz uma participação especial minha também. Vai ser até legal se vocês conseguem achar onde estou eu ali nas peças. Tchau! Tchau!